Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu abrindo caixas da semana 44, a última semana da vitrine 11, tá? Então, vamos lá conferir o vídeo de hoje. Bom, gente, então vamos lá. A semaninha 44 chegou, gente. Chegou hoje, segunda-feira. Era pra ter chegado quarta-feira da semana passada. Mas, por conta dessa paralisação aí dos caminhoneiros, enfim, atrasou aí a nossa entrega, tá? Então, chegou hoje, semaninha 44, a última semana da vitrine 11. Provavelmente, eu não sei se a minha semana, a primeira semana da vitrine 12 vai ser entregue ainda essa semana. Não tenho notícias ainda, então temos que aguardar, tá? Então, se chegar essa semana, essa semana, farei o vídeo. Só não vou fazer o vídeo essa semana se chegar quinta ou sexta. Daí, se chegar quinta ou sexta, eu só vou gravar no sábado, tá bom? Mas, eu vou informando vocês lá no Instagram também, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês tudo aqui que chegou nessa semana de pedido que eu tenho disponível também, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Deixa um like no comecinho do vídeo pra toda vez que eu postar um vídeo, você ser notificado, você se inscrevendo, ativando as notificações também, tá? E deixem aqui nos comentários como que foi a vitrine 11 pra vocês, tá? Confesso que pra mim, essa última semana surpreendeu, tava bem... Eu pensei que seria maior, né? Tipo assim, nas três primeiras semanas, eu tava meio assim, receosa. Falei, meu Deus, que vitrine é essa? Entendeu? A promoção, o negócio não tá fluindo, não tá fluindo. Mas, na última semana, Deus foi lá e abençoou, graças a Deus, tá? E é isso, gente. Deixa bastante like. Começou o vídeo, gente? Deixa o like que me ajuda bastante. Me ajuda muito, 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 tá? E compartilha o vídeo também pra que outras pessoas possam vir aqui conhecer o canal. Então, sem mais conversação, vou mostrar pra vocês agora a semaninha 44, tá? Vou começar mostrando logo aqui pra vocês. Na oferta da hora, tá? O nosso Tupper Drink que tava na oferta da hora. Deu um trabalhinho, gente, pra pegar ele. Eu só consegui pegar ele, acho que foi na quinta ou foi na sexta mesmo, no dia do meu site fechar. Mas deu um trabalhinho mesmo de pegar, porque ele não tava nem aparecendo no meu site, tá? Mas aí apareceu, eu peguei, consegui dois. Ele é de 380 ml, cada um nessa cor verde. A base aqui é em policarbonato. E os dois, gente, já estão vendidos, tá? Eu não tenho disponível pra venda, tá bom? E ele é assim, vem com uma cordinha também, tá? Vou abrir aqui, ó. Aqui tem um negocinho de fechar a travinha dele. E ele também tem um cestinho aqui, ó. Tá vendo? Caso você queira colocar um chazinho aqui e deixar fazendo aquela infusãozinha também, tá bom? E os dois já estão vendidos, como eu já falei, tá? Tupper drink aqui. Aí da oferta da hora também apareceu essa micro arroz aqui, que ela é de 500, 550 ml nessa cor aqui. É amarela barra laranja, gente. É uma misturadinha, que fala na cor damasco, né? Eu tenho uma dessa daqui, gosto bastante. A minha é na cor azul. E ela é uma peça, gente, de micro-ondas, tá? Então, aqui a tampinha, né? Toda vazadinha aqui, ó. Tem os furinhos, né? Pra tá saindo o arzinho aí, quando você colocar no micro-ondas. E o bom, gente, caso você... Um exemplo, no meu caso. Eu tô fazendo ali minha reeducação alimentar. Tô comendo, tem coisas que eu como diferente, que as crianças aqui não comem, que o pessoal aqui não come. Então, tipo, se eu quero fazer um arroz integral, né? Tem uma pecinha dessa daqui pra você. É perfeito. Você faz ali seu arrozinho. Dependendo da quantidade, ele dá pro almoço, pra janta. E dá provavelmente pro outro dia. Faz uma poção individualzinha pra você. Quer um arrozinho doce, né? Uma poção, sai, seu filho não gosta, seu esposo não gosta, só pra você. Dá pra você fazer aqui também, tá? Porque é uma pecinha pequenininha. Então, dá pra você utilizar só pra não fazer em tantas quantidades, tá? Tem um nível máximo de água aí, que é pra vocês estarem visualizando, ó. Tá vendo? Então, você pode estar colocando água até nesse nívelzinho aqui, que informa na nossa base, tá? Aí, aqui é a base, aqui é o inserto, que você vai... Colocou aqui o arroz, colocou água, você coloca o insertinho bonitinho aqui. E daí, você só tampar, ó. Coloca aqui assim e dá a travinha aqui, ó. Tem as travinhas do lado, ó. Bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Dos dois lados. Aí, tava na nossa oferta da hora. Eu tive venda de um. Tive venda também da oferta da hora. Desse tupper pratinho aqui de 500ml. Ele não vai ao micro-ondas, tá, gente? Só pra você colocar ali a comidinha do seu filho, um sanduichezinho, coisinhas assim, uma frutinha, uma melanciazinha, a bananinha. Gente, eu tô viciada, sabe, em queimelão. Meu Deus. Tão gostoso, gente. Lógico, quando tá docinho, né? Se não tiver doce, não presta mesmo, não. Mas, nossa senhora, ó. Esse aqui também já está vendido. Tava na nossa oferta da hora. Ele não tem nada, tá, gente? Ele é todo vermelhinho mesmo. E ele não vai ao micro-ondas, tá? Apenas, né, pra colocar a comidinha ali, uma frutinha, essas coisinhas assim, tá? Não vai no micro-ondas e nem ao frizz. Aí eu tive venda de um. Tive venda também, deixa eu pegar logo esse daqui, da oferta da hora. Dessas duas ventes martes. As duas já estão vendidas, tá? Eu não tenho disponível pra venda. As duas já estão vendidas. E eu gosto bastante, gente. Eu tenho todas as ventes martes que vieram na nossa vitrine. Eu peguei pra mim. E eu gosto bastante. Deixa eu arrumar aqui. Peraí, tá? Deixa eu arrumar aqui, gente. Como eu ia falando, eu gosto bastante das ventes martes. Gosto muito, gente. Essa daqui é a de 3.2 litros. E a minha, gente, que eu tenho uma dessa também, eu gosto de colocar coentro na minha, tá? Conserva super. Conserva super. Pega o coentro, lava o bonitinho, tira o talo ali onde fica os negocinhos, o terrinho, alguma coisa. Corta ali e coloca aqui dentro, gente. Eu vou usando durante a semana, tá? Gosto bastante. Então, todos esses legumes aqui, ó, que estão demonstrando aqui, você pode estar colocando cenoura, brócolis, acho que é pepino que tem aí, alface, esqueci o nome do outro ali, milho. Então, todos esses aí que tá mostrando, você pode estar armazenando aqui dentro dessa pecinha, tá? Então, ela é uma peça de refrigerador, tá? E essas duas aqui que estavam na nossa oferta da hora, já estão vendidas, não tem um disponível. Outra coisa também que estava na nossa oferta da hora, era o nosso modular de 5.5 litros, da tampinha na cor roxa, tá? Os dois já estão vendidos também, eu uso o meu, já falei outras vezes aqui, ele veio, ele veio acho que 3 semanas seguidas, eu acho. Veio na tampa laranja, nessa tampa roxa aqui também já veio outras vezes, mas já veio na tampa laranja, já veio na tampa preta, que eu acho que eu tenho um desse na tampa, na cor da tampa preta disponível, eu acho, não tenho certeza. E agora veio na tampa roxinha de novo, tá? Esse é o de 5.5 litros, eu gosto, já falei várias vezes aqui, mas como tem sempre gente nova chegando, eu sempre vou repetir, tá, gente? O meu eu uso pra colocar açúcar, tá? Então, coloco todos os pacotes de açúcar aqui e eu vou depois repondo ali na minha tupper caixa de açúcar da Bistrô, que eu uso ali diariamente, tá? Mas ele é assim, ó, eu gosto bastante, quadradinho, então vai encaixando aqui um em cima do outro, bonitinho, ali pra você tá armazenando ali no seu armário, o que você quiser. Pode tá colocando bolacha, pode tá colocando arroz aqui também, pode tá colocando feijão, cuscuz, farinha, enfim, gente. O que você quiser, você pode tá armazenando aqui também, tá? Continuando, gente, eu tive venda de 3 muraninhos, ó, muraninho de 200ml, que tava R$19,90 na nossa vitrine, eu tive venda de 3 aqui, na cor verde, tá? Olha só, as 3 foram na cor verde, eu tive venda dessas 3 aqui, e ela tem uma transparênciazinha aí, como vocês podem visualizar. Gosto bastante das muraninhos, muito, muito, muito. Olha só que linda. Também tive venda de Eco Tupper, de 2 litros na cor Bordeaux, tá? Eu não abri, porque vocês já viram uma cor, então eu não abri agora não, porque tem bastante. E eu tive venda de 3 essa semana, e eu peguei 5, tá? Então eu tenho 2 disponíveis pra venda na cor Bordeaux, tá? Ó, eu tive venda de 3, e eu tenho 2 unidades que eu peguei, falei, ah, vou deixar, vou pegar 2 unidades aqui, pra deixar de pronta entrega, né? Porque de vez em quando, ó, parece alguém que quer ir numa Eco Tupper, de 2 litros, enfim. Então eu tenho 2 unidades disponível, se caso você se interessar e quiser, me chama lá no WhatsApp, tá? E eu passo pelo mesmo valor da vitrine 11, tá? Ah, Lana, eu quero a Eco Tupper, me chama, eu já passo o Pix, você já faz o pagamento, tá bom? Então eu passo pelo mesmo valor, ainda que estava na promoção, na vitrine 11, tá? Porque agora já não tá mais na promoção, a vitrine 11 já se encerrou. Também apareceu na oferta da hora, gente, é outra Eco Tupper de 2 litros, porém lá tava escrito, né, cores diversas. Então podia vir qualquer outra cor. Aí eu peguei uma, pra deixar de pronta entrega também, e a minha veio essa cor aqui, ó, de 2 litros. Essa cor é lindíssima também, olha só, com essa bordezinha aqui, num tomzinho de turquesa. Essa Eco Tupper não pode ser colocada no freezer, tá, gente, ó. Então eu tenho essa daqui disponível também. Eu não lembro o valor que tava na oferta da hora, não sei se era o mesmo valor que tava na vitrine, igual o da Bordeaux, mas eu não lembro agora. Então, mas mesmo assim, quem quiser o valor, só me chamar no WhatsApp que eu passo o valor certinho, tá? Olha só que linda, gente. Muito, muito, muito bonitinha, gente. E eu tô bebendo, gente, praticamente, é, acho que uns 3 litros, uns 3 litros e meio de água por dia, tá? Que a minha nutricionista falou que era pra me beber muita água. E eu só não saio, eu tô morando dentro do banheiro. Eu tô morando dentro do banheiro, tô pra vocês ter noção. Mas enfim, tem que beber água, na água faz bem. Continuando em Eco Tupper, tá? Eu peguei também, eu não lembro se eu vendi uma ou duas ou nenhuma nessa semana, porque como atrasou, acaba que a gente acaba esquecendo. Mas eu acho de certeza que eu tenho uma vendida e eu acho 3 disponíveis, pronto, entrega, tá? Eu achei essa Eco Tupper lindíssima a cor. Muito, muito linda. Um tom de rosa, assim, muito, combinou super esse neon com esse rosinha mais clarinho, uma que eu gosto muito desse tomzinho de rosa. E ela é simplesmente linda, gente. Olha só. Muito, muito, muito linda. E eu tô apaixonada nessa cor aqui, gente. Então, provavelmente eu tenho 3 disponíveis, tá? 500 ml aí pra você tá se hidratando. Porque, gente, tem que beber água, tem que beber muita água, né? Que melhora muito aí a saúde da gente. Então, ó, Eco Tupper de 500 ml. Em Eco Tupper ainda tava na oferta da hora, essa daqui de 2 litros. Na cor tutu, né? Que é um rosinha bem clarinho. Aí as duas já estão vendidas, tá? Olha que coisa... Ai, gente, essa Eco Tupper também é linda demais. Que cor lindíssima. Linda demais. Tem a transparênciazinha, ó. Nossa, essa Eco é linda essa cor. Sério, linda. O tonzinho da sobretampa aqui, da bordinha, eu acho que é um tonzinho, ó. Ele é um pouquinho mais claro, esse tonzinho de rosa aqui. Só pra vocês verem a diferença, gente. Mas é linda demais. E eu não tenho disponível pra venda, tá? Já foi. Não... Não tenho disponíveis mais. Essa daí já tá vendida. Bora lá. Continuando, gente. Eu tive venda, que apareceu na oferta da hora também, desse packzinho aqui de tigela clear, tá? Essa daqui é de 900... Não, 610 ml. E essa daqui é de 1.3 litro. Tava na nossa oferta da hora o packzinho assim, ó. Eu acho muito bonito. Já falei várias vezes aqui. Que eu acho linda as tigelas clear, né? Parece muito vidro. Quem não conhece o policarbonato, se olhar pra essas peças, vai dizer que é vidro. Porque parece demais, gente. E esse kitzinho aqui já está vendido. Tinha duas unidades por constor, mas eu só vendi um e não quis pegar o outro não, tá? Então, já está vendido esse daqui. Deixa eu colocar aqui. Continuando, eu tive venda de dois kitzinhos aqui da... Ai, como é o nome, gente? Do copinho e do snack da Gabi, do mundo da Gabi. Eu acho que é isso. É, eu sei que é Gabi, mas eu acho que é mundo da Gabi. Uma coisa assim. Aí eu tive venda de dois kitzinhos, tá? Ó, dois copos aqui de 470 ml. E os copos. Lembrando que copos, gente, esses daqui não pode colocar nada quente, nem gasoso, nem levar o micro-ondas, tá? E aqui é os snackzinhos, ó. Muito fofinho. Muito fofinho, tá? Então, eu tive venda de dois kitzinhos desse, tá? Continuando, gente, ó. Eu tive venda também de uma outra tigela clear, mas essa daqui estava na nossa vitrine, lá no finalzinho, em ofertas desperdíveis, tá? E essa daqui, sim, é a de 990 ml, tá? Então, tive venda dessa tigela clear aqui, tá? Tive venda também de algumas basic linings aqui, pequenininhas, que também estava lá no finalzinho da vitrine, lá na última página. Eu tive venda de três na cor melancia, 160 ml cada. Aí, eu tive venda de três na cor melancia, de três na cor verdezinha, né? Lá tinha, era outro nome, mas é um verde. Três verdezinhas. E essa rosinha aqui, que é um rosinha algodão. Olha que coisa mais linda, gente. Que tom de rosa lindo, 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 tá? Todas essas daqui também já estão vendidas, tá? Deixa eu só afastar essas coisinhas que eu já mostrei pra cá. Tubo-chefe. Gente, vocês viram, né, aí, que na última semana o tubo-chefe ficou com vendas suspensas. Eu achei que ia bloquear ele na segunda semana. E durou, viu? Durou bastante aí, até a última semana praticamente. Eu acho que todo mundo já estava na última semana. Uns estava, um já estava quase fechado, um já tinha fechado. Outros ainda faltavam, acho que, uns dois dias pra abrir a última semana. Mas, enfim. É, eu peguei dez. Dez tubo-chefe, tá? Desses aqui, gente, eu acho que só tem disponível, eu acho que é só dois. Eu acho que é só dois desses daqui que tá aqui. O resto já vendi, já foi rifado. Só enviar pro ganhador agora, tá? E eles estão vindo agora nessas caixinhas branquinhas que eu achei muito fofinha, muito bonitinha, né? Ficou mais bonito. E é isso, gente. Pelo que eu vi também, tá sempre em visão de vir na vitrine 12 e na vitrine 13, tá? E se vir, gente, não vai vir. Pelo menos que eu fiquei sabendo, ele não vai vir de valor promocional novamente. De R$129,90. Quem pegou na vitrine 11, se planejou, pegou, pegou. Quem não pegou, só esperar quando vier na promoção outra vez. Mas eu vi em algum comunicado, em algum grupo, que ele não... Ele tá na vitrine 12, eu acho, mas, tipo assim, você não vai conseguir pedir. Tipo, tá bloqueado, entendeu? Então, na 12 e na 13. Então, provavelmente, Turbo Chef, só o ano que vem. Ou se eles liberarem algum de outra cor na oferta da hora, tá? Pelo menos é o que eu sei. Pelo menos o Sonic não vai vir por agora, não, tá? Então, foram 10 Turbo Chefs aqui, tá? Foram 10 na primeira semana e 10 agora. 20 Turbo Chefs? 20 Turbo Chefs aí no vitrine. Deixa eu colocar aqui. E é isso, gente. Bora lá, continuando. Na vitrine, eu tive venda desses dois modulares aqui, ó. Da tampinha na cor roxinha, né? Que combina aqui super, super aqui com esse outro aqui, ó. De 5.5 litros. Olha só. Olha que lindo, gente. Muito top. Esse daqui é o de 2.6. De 2.6 litros, que é o número 2, tá? Ó. Gosto bastante. Cabe bisnaguinha aqui. Sossegado, tá, gente? Inclusive, eu uso esse daqui. E o oval, que eu acho que é de 2 ponto alguma coisa. Que eu uso pra bisnaguinha. Então, eu tenho dois modulares pra bisnaguinha. Um desse daqui e o outro, que é o ovalzinho, tá? Cabe um pacote de bisnaguinha aqui, bonitinho. E aqui em casa, gente, a bisnaguinha, ela não mofa. Eu posso deixar um mês dentro do armário aqui. Que ela não mofa. Eu abro. Parece que eu acabei de comprar. De tão fofinha que ela ainda continua, tá? É surpreendente. Eu fico muito feliz, né? Pelo menos não estraga, né? Mas não dá nem tempo, gente. Porque aqui as crianças gostam bastante. Por isso que eu compro bastante, gente. Eu compro, acho que é 3 pacotes de bisnaguinha, né? Na feira do mês que eu faço. Inclusive, essa semana eu vou fazer. E eu compro praticamente 3 pacotes. Mas, tipo assim, não dura o mês. Porque as crianças comem, tomam café, lancham à tarde. Enfim. Aí, acaba bem rápido. Mas olha só. Isso aqui tava na nossa vitrine. Aí, eu tive venda de 2, tá? Na vitrine também tinha o kitzinho aqui da Refri Line. Refri Line aqui, ó. Que são 3 pecinhas. Essa daqui era de 200ml. Essa daqui de 530ml. E essa de 1.1 litro, tá? Olha só. Eu mostrei também em outros vídeos aí. Ela. Temos aqui também o kit de toque mágico. Os 4 tamanhos também. Olha só. Acho que todas as semanas eu peguei as toques mágicos, tá? Aí, aqui na mesa, continuando. Eu tive venda de 3 conchas. Eu vou abrir uma aqui. Porque eu acho que eu não peguei ela em nenhuma outra semana aí, não. Eu gosto bastante das conchas tapoecas. Elas são bem grandonas, gente. Aí, foram 3 conchas. Que cor linda. Olha que cor linda, gente. Bem grandona essa concha, ó. Tem um furinho aqui, caso você queira pendurar depois. Olha que linda. Muito, muito, muito bonita, tá? Linda, linda. As 3 também já estão vendidas. Não tem um disponível pra venda. Temos aqui também as nossas facas. Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Depois eu tenho que ver aqui quantas facas que tem disponível. Olha só. Seis facas aqui, ó. As facas serrilhadas, tá? Vou pegar mais facas nas próximas vitrines aí. Também que vai vir, tá? Do chefe, né? Agora na vitrine 12. E depois na vitrine 3 vai vir, acho que é a vermelhinha. A vermelhinha topzera. Muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Continuando. Tive venda também de uma tigela batedeira que tava na oferta da hora. Essa daqui é de 6 litros. Nessa cor super linda. Olha só que linda. Aí tive venda de uma. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Dentro. Dentro lá tem umas marcaçõezinhas aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Desse lado. E desse outro aqui também, ó. É desse daqui. É, ó. Uma escalinha, tá vendo? Não sei se vocês conseguem visualizar. Aí eu tive venda de uma. Deixa eu colocar aqui. Uma tigela batedeira. E aqui, gente, ó. Eu tive venda. Eu não sei quantos foi. Quantos jeitosinhos foram, tá? Entre o roxo, o mint e o coral. Mas teve bastante. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Então eu acho que é dez. Dez do coral. Pelo menos a linha tá... Tá bem coisadinha. Eu acho que desse mint é onze. E esse outro eu acho que é quatorze ou é quinze. Do roxinho, tá? Do roxinho acho que foram mais. Tá bom? Que tava na nossa vitrine. Você comprando a partir de dois. Saiu por dezenove e noventa cada. Gente, eu tô numa cidade tão grande de ver os jeitosinhos da vitrine doze. É, da vitrine doze. Os mini jeitosinhos de duzentos e cinquenta ml. Meu Deus do céu. As cores lindinhas, sabe? Vou pegar pra mim, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu amo peça de frizz. Aí aqui, jeitosinhos estão... Eu acho que todos vendidos também. Não me lembro agora. Outra coisa que eu peguei, que eu vendi bastante agora na última semana, que foi as nossas Crystal Waves, que eu tô apaixonadinha demais. Eu vendi um kit com os três tamanhos. Seiscentos, quatrocentos e oitocentos ml, ó. Vendi um kit assim. Deixa eu ver. Essa daqui é de... Seiscentos ml. Então eu vendi um kit assim, ó. Com os três tamanhos pra uma cliente. Deixa eu já colocar aqui. E só da de quatrocentos ml, gente, tirando uma que é minha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vendi seis, tá? Foram sete, mas uma é minha. E pra cliente, seis. Tô arrependida de não ter pegado, completado aqui dez. Pra mim, deixar até de pronto em pega também. E ter pegado mais uma pra mim. Mas parece que aqui está disponível na vitrine 12. Na promoção ainda, né? Acho que é uma promoção com valorzinho maior. Mas continua na promoção. Eu acho que tô pensando em pegar mais uma pra mim. Porque é um tamanho, essa daqui de quatrocentos ml, é um tamanho muito bom. Dá pra mim programar ali de colocar a minha comidinha pra mim não comer besteira, né? Aí eu tendo duas já, tipo, fiz o almoço. Aí eu já deixo preparadinho da janta e já do almoço do outro dia. Bonitinho na geladeira, pra depois eu só ir esquentando. Pra mim não comer bobagem, não comer, sabe? Não cair em tentação. Não cair em tentação, gente? Olha que coisinha mais linda. Ai, eu achei esse tamanho, assim, maravilhoso. Super fofinha. Pra pessoa que come pouquinho. Nossa, gente. Muito, muito lindinha. Muito lindinha mesmo. Ó, nessa corzinha linda, linda, linda. Então, peguei uma aqui pra mim. Eu falei pra vocês que eu ia pegar. Falei. Ai, não resisti, não. Não resisti. E as que eu tenho é só de um litro. Crystal Wave é só um litro que eu tenho. E a de dois litros, só. É. Uma de um litro redondinha, assim. Aquela retangular. E a de dois litros, normal. Que é desse jeitinho aqui. Aí eu peguei uma pra mim, tá? Continuando aqui, gente. Também tive venda de algumas formas de gelo, tá? Algumas mais. Vendi bastante também durante a vitrine aí. Temos aqui duas na cor azul. Tampinha na cor azul. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis aqui na cor, na tampinha na cor rosa, tá? Olha só. Você comprando duas unidades, saia por R$21,90 cada, tá? Se você comprasse duas. Aí foram essas. Deixa eu colocar aqui. Já começamos a semana com todo vapor, né, gente? Trabalhando aí, que o trabalho não pode parar. Se a gente quer alcançar algum objetivo, se a gente quer conquistar, temos que ter metas. E pra isso a gente tem que colocar a mão na massa, temos que trabalhar. Porque senão não flui, não. Gente, não flui. Bora lá. Continuando aqui. Mais peças de freezer. Deixa eu já pegar essas e arrastar pra cá. Bora lá. Linha freezer também. Eu tive venda de quatro freezer line aqui. Freezer line? Isso. É freezer line, né? É freezer line de 2.25, tá? Foram três. Acho que a outra não vai caber ali. Foram três. Olha só. Ela é bem grandona. A cor linda. Tem floquinhos de neve. Ela tem uma transparênciazinha bem... Bem basiquinha aqui, ó. Um tamanho muito bom. Pra você colocar vários filézinhos. Linguiça. Colocar aqui... É... Uma bistequinha. Olha só que linda, gente. Muito linda. Então foram quatro unidades dessa daqui de 2.25. E do Hall das Estrelas, gente, eu peguei essas três tigelas batedeiras aqui, ó. Tigelas batedeiras não, gente. Criativas, tá? Essas três criativas aqui de 3 litros. Que estavam no Hall das Estrelas. Então eu peguei... Tava um preço legal ali, né? Pra... Pra consultor estrela. Aí eu peguei essas daqui. Ela é toda brilhante por fora e toda fosca por dentro, tá? Ela é de 3 litros na cor azul. A mesma cor que veio do PDA, tá? Aí foram essas três aqui, tá bom? E de pedido, gente, foi esse. A minha semana 44, tá? Graças a Deus. Foi uma vitrine que eu fiquei com muito medo, assim. Tava... Como eu falei, até a terceira semana eu falei... Meu Deus do céu. Que que tá acontecendo? Minha Nossa Senhora. Senhor, dá um socorro, pelo amor de Deus. Deus foi lá e deu socorro. A última semana foi muito boa. Foi melhor do que a primeira semana, pra vocês terem noção. Então, nessa minha última semana foi melhor do que a primeira ainda. Consegui aí atingir a minha meta que eu tanto quis, né? Porque, pra quem não sabe, gente, eu tô trabalhando pra convenção desde a vitrine 6. Então, desde a vitrine 6 eu tô nessa labuta aí, né? De bater minhas metas. E na vitrine 9 começou a qualificação também do Raul das Estrelas do ano que vem. Então, assim, além de eu já tava tentando a convenção desde a vitrine 6, no vitrine 9 começou a qualificação do Raul das Estrelas, né? E eu também quero tá participando do Raul das Estrelas o ano que vem. Que a qualificação acaba na vitrine 7 do ano que vem. Então, quando saiu ali o que precisava, né? Pra se qualificar pro Raul, eu já peguei minha soma, vi os valores das minhas vendas que eu tinha vendido no ano anterior. Do vitrine 9 ao 7 desse ano. Do vitrine 9 do ano passado ao 7 desse ano. Porque vale do 9 desse ano ao 7 do ano que vem. Então, eu tinha que pegar a minha média do 9 do ano passado até o 7 desse ano. Ver o valor que eu vendi. E vender mais do que aquele valor. Tá? Só um milagre do Senhor Jesus Cristo. Mas, eu sou brasileira, não desisto. Eu tô aí tentando, né? Porque se eu conseguir, do jeito que eu quero, ganharei um iPhone. Ganharei a viagem do Rio de Janeiro. Mais uma viagem pro Rio de Janeiro. Mas, sabe nas mãos de Deus. Deus sabe de tudo. Tô me esforçando, trabalhando, como eu sempre faço todo mês. Minhas clientes ali me ajudando. Minhas clientes de grupo de cliente mesmo. De compra. Minhas clientes ali das rifas também. Então, é isso, gente. Estamos aí, né? Não podemos desistir. Mas, antes de mostrar aqui o incentivo da semana pra vocês. Eu vou mostrar aqui alguns acessórios que eu peguei, tá? Eu peguei, acho que foi 10 de cada. Aí, eu peguei só pra mostrar aqui a cor. O porta-colher veio na cor mint. Olha só que lindo. Na cor mintzinha. Muito, muito, muito fofinho. Então, o separador... Separador não, gente. Ai, meu Deus. A colher medidora. A colher medidora que vem um kitzinho aqui, ó. Vem com duas colherzinhas. Vem, eram vermelhas. Olha só. Vermelhinha. A pazinha de pateia também veio mint. Essa é a cor que já veio outras vezes. Veio mint. E a mini maravilhosinha, gente. Também veio mint, ó. Veio mint também. Que já veio outra vez também essa cor. Então, mini maravilhosinha. A pazinha de pateia. E o... Eu só quero dizer separador de gema. E o porta-colher. Todos eles vieram mintzinho, tá? O único que veio diferente foi a cor vermelhinha no medidor de café. Tá bom? Então, bora lá. Eu vou mostrar pra vocês o incentivo da semana. Eu não sei se tinha atividade plus, gente. Eu vou mostrar o dele completo. Porque eu não lembro, não. A Alexandre cantando. Com o pedido mínimo em todas as semanas, temos aqui uma Basic Line de 500ml, tá? 500ml, uma Basic Line. Eu vou mostrar tudo, porque eu não lembro se tinha atividade plus. Eu não vou me lembrar. Então, já vou mostrar as outras três peças. Que foram essas daqui, ó. Mais três Basic Lines aqui. Essa daqui é de 1.2, 1.2 litros. E essa de baixo é de 5 litros. Eu achei essa cor muito bonita. Muito linda mesmo, ó. Um lilásinho bem delicadozinho. Gostei bastante. Aí vieram duas desse tamanho aqui. E a de 5 litros, tá? Essas peças, gente, elas são para refrigerador, tá? Dá pra você colocar aqui alface, se você quiser. Um brócolis, dá pra colocar um tomate. Porque eu já coloquei. Tá, vai lá. Tá, vai lá. E perdi o foco, gente. Dá pra vocês colocarem legumes, verduras aqui, tá? Pra que conserva bastante na geladeira. Olha só, elas são brilhantes por dentro. E o bom é que elas são quadradinhas. Então, ocupa ali cada cantinho ali do seu, da sua geladeira. São empilháveis também. E uma coisa legal, depois que você lavar, guardar bonitinho, elas se encaixam uma dentro da outra. Então, todas se encaixam dentro dessa daqui. Então, vai ocupar apenas um espaço ali no seu armário, tá? Então, esse daqui foi o incentivo da semana, da última semana do vitrine 11, semana 44. Olha só. Basic line de 5 litros, duas de 1.2 e a de 500 ml, tá? Então, é isso, gente. Esse foi o incentivo da nossa semana. Nossa vitrine 11 acabou, tá? Já estamos aí de vitrine 12. Eu já estou na segunda semana da vitrine 12 já. Meu site já fecha sexta-feira. Então, quem quiser fazer algum pedido já da vitrine 12, só entrar em contato. Tem garrafa térmica, tem centrífuga, tem o Speed Chef, tem os mini jeitosinhos, tem as tigelinhas batedeira que está lá no final da vitrine também. Tem o kit visual que está lindíssimo, ali da Disney, que eu estou ansiosa para ver ele também, porque é um vídeo que eu vi, eu achei a coisa mais linda, brilhante. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa bastante like aí, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Quem quiser me acompanhar no Instagram, vai lá, que é alanabarreto26oficial, tá, gente? Estou todo dia por lá, batendo papo, conversando com vocês, tá bom? Então, era isso. Um mega beijo para vocês. Tchau e até o próximo vídeo.